Olá, goiabas! Eu sou a Daphne, essa é a Camila e esse é o Saúde na Rotina. A gente convidou a Cami pra vir aqui pra falar dos 24 quilos que ela já perdeu. Cara, muito quilo. Muito quilo. Quantas vezes o feroz? Muitos ferozinhos. São muito ferozes. Gente, muito feroz. Né? Como você começou? Qual foi o start, na verdade? Porque sempre tem um start. Foi assim, eu sempre fui gordinha a minha vida toda. Desde criança, adolescente, eu sempre sofri com esse efeito se eu for, né? De eu não me encaixar em padrão nenhum e aquela coisa toda. Mas aí quando eu comecei a trabalhar e fazer faculdade, que eu realmente não andava nem pra ir na esquina, aí eu comecei a engordar que nem uma louca. Tipo, engordei 20 quilos em um ano, mais ou menos. Cara, eu falei, eu não quero mais isso, eu quero fazer direito dessa vez. Porque eu já tinha me metido em dieta doida, shake também, já me meti no shake. Tipo, eu já fiz de tudo. Ai, meu Deus. É, mas aí eu falei, meu, eu preciso fazer o negócio certo, porque eu quero manter, sabe? Eu não quero entrar mais em dieta doida. E aí eu comecei a ler muito sobre isso. Fui na endocrinologista, fiz tudo certinho. Fui fazer consulta, meu colesterol já tava zoado. Tipo, eu com 21 anos, sabe? E aí comecei a ir numa academia, foi a primeira coisa que eu fiz. Ok. É. Você pagou e foi. É, eu paguei. Eu falei, vou ter que ir. E eu era muito sedentária, eu não fazia nada, gente, de exercício. Nunca tinha usado uma esteira, sabe? Aí eu falei, tá, mas eu preciso fazer isso. Falei, ah, eu acho que eu vou começar fazendo natação, porque eu tinha vergonha também de ir pra academia, sabe? Isso, a gente fica com os complexos. E aí comecei nadando. O legal é escolher uma coisa que você gosta. É, você gosta. É, porque, por exemplo, muita gente não gosta de academia. Então você não precisa ir pra academia só porque todo mundo tá indo, sabe? Eu me inscrevi na academia, mas eu vi que tinha natação lá também. Falei, bom, acho que é uma boa, sabe? Aí comecei nadando e já comecei a ver que eu tava emagrecendo. E aí você começa a ficar mal empolgada, né? Você vai ficando feliz. Começa a diminuir o número e você fala, tá indo, vamos lá. É, bora. E aí comecei a mudar a minha alimentação também. Mas o que mais me pegou mesmo foi o fato de que eu não tava mais entrando em roupa nenhuma. Foi aí que eu percebi os 20 quilos a mais. Tipo, eu não tava entrando mais em nada. E aí uma vez eu fui comprar uma calça e falei, meu, eu preciso emagrecer. Nossa, você começa a se sentir mal, né? Sim. Você se sente a pior pessoa do mundo que você não entra numa calça. É, é muito ruim, sabe? E eu sempre tive compulsão alimentar. Então não foi uma coisa do tipo, ah, eu vou mudar de um dia pro outro. Foi um processo, né? Aí eu comecei a estudar mais sobre alimentação também. Eu falei, bom, não vou entrar em maluquice. Não consultei com nutricionista no começo, eu fiz por conta. Mas eu sabia que eu tinha que fazer trocas. Se eu gosto de comer arroz, eu vou comer arroz integral. Se eu gosto de, sei lá, tomar refrigerante, eu vou tentar reduzir, vou tomar menos. Eu nunca fui muito radical, sabe? Porque eu sabia que se eu fosse, eu ia engordar de novo. Como eu sempre vou ter uma compulsão, gente, tipo, eu sempre vou ter, sabe? Isso eu queria que você falasse, contasse com a gente. Não sei se quem segue a Camis no Snap, mas eu vi ela no Snap e ela falou isso. E eu acho que é muito legal falar sobre isso. Porque é uma coisa que tá em você. Você tem compulsão alimentar. Eu tenho, isso eu nunca vou deixar de ter. E você sabe lidar com ela. Você aprende a lidar com ela. Você aprende, você aprende. Tem momentos de ansiedade. Nesses últimos meses eu tive uns momentos de crise, de ansiedade, de estresse. A minha compulsão, ela se desencadeou de novo. Tive um gatilho que eu comecei a comer que nem uma louca. Tipo, engordei alguns quilos porque eu simplesmente não soube lidar com as situações da minha vida. Então, isso eu vou ter sempre que tomar cuidado. Então, na hora que eu decidi que eu ia emagrecer, eu falei, tá, eu não posso me privar totalmente. Porque senão a compulsão, ela volta, tipo, muito mais forte. Então, eu falei, tá, vou fazer direitinho. E aí fui indo. O processo mesmo de 25 quilos demorou um ano. Pra eu emagre 24, né? Demorou um ano. E eu fui aprendendo muito nessa fase, sabe? Fui aprendendo demais. E fui deixando a compulsão lá, escondida, em algum lugar, né? Da minha mente. É muito bom quando a gente entende o que a gente tem. Porque a gente começa a perceber os gatilhos. Exato. E aí você consegue lidar com eles. Porque quando é inconsciente... É, aí fica muito difícil. É muito difícil, né? Quando você viu, já aconteceu. Você já colocou tudo pra dentro e... Puxa. É, e aí não tem o que fazer. E o que me ajudou muito a controlar isso também foi o exercício. O exercício físico me ajudou pra caramba. É como se fosse uma terapia pra mim, sabe? Se, por exemplo, tem um dia que eu não corro, na minha cabeça eu fico mais propensa a comer alguma besteira. Então, isso me ajudou pra caramba de me controlar, controlar a minha ansiedade. E aí fui aprendendo. Mas foi muito tranquilo mesmo, assim. E aí eu comecei a falar, meu, as pessoas estão vindo me pedir ajuda, querem saber o que eu fiz também. E aí eu decidi criar o blog pra ajudar. Pra me ajudar também, né? Porque eu sempre escrevia num diário o que eu tava sentindo. E aí eu falei, bom, vou fazer um blog também e vou ajudar quem tá nessa, né? Mas até hoje, por exemplo, isso já faz o quê? Três anos. Aí hoje eu mantenho um peso legal, mas tem momentos da nossa vida que a gente realmente vai desandar. Mas a gente tem que ter consciência e voltar sempre pro foco. Eu sei que isso é uma coisa que eu vou ter que lidar pro resto da vida. E tudo, quando a gente identifica e a gente conhece, a gente aprende a lidar. Exato. E não pode se sentir mal, porque é isso. Pode acontecer. Vai chegar uma hora que você vai comer uma coisa que, né? Que você não quer. Tá na sua dieta e tal. O que ela falou é muito legal. Não se privar, porque você vai ficar triste. Não é bom ser triste, sério. Você fica depressiva. Exato. E eu gosto, eu gosto de comer, cantos de comer. Sim, eu também gosto. As pessoas gostam de comer. Exato. Eu nunca deixei, assim, de beber cerveja, de sair com os meus amigos, de comer a batata frita no final de semana. Porque você tem vida social, você não vai ficar numa bolha. O equilíbrio é o segredo de tudo, né? É, é o segredo total. E uma coisa que eu acho muito sério, assim, quem tem compulsão não é bom se enfiar em dietas. Porque você realmente, de uma hora ou outra, o seu gatilho vai aparecer e você vai acabar comendo que nem uma louca. Por experiência própria. Você tá com vontade de comer chocolate? Se eu tivesse comido chocolate durante esse um mês, um pouquinho, tudo bem. Aí você fica um mês sem comer, quando chega, deu 30 dias e você fala, meu Deus, meu Deus, chocolate, eu vou comer a batera. Aí você come tudo. Não adiantou nada. Não adianta. Tipo, porque você não treinou o corpo, você não entendeu que o seu corpo, tipo, também precisa daquilo, que aquilo também te faz bem, você também fica feliz comendo chocolate e tá tudo bem. Exato, exato. É muito um trabalho da mente, assim, eu sempre falo, que é muito mais do que você, ah, seguir uma dieta padrão ou seguir uma nutricionista. Isso é maravilhoso, você seguir uma nutricionista, claro. Mas é muito mais de você entender na sua cabeça que é um processo de mudança da sua mente. Não adianta você fazer por estética só, por causa do seu corpo, porque você quer entrar numa calça, tipo, isso tudo é muito legal. Só que se você não mudar a sua mente e seus hábitos, realmente, não vai dar certo. Não é sustentável, né? É, vai dar certo por um tempo, claro, você vai emagrecer, mas depois você vai engordar e vai ficar aquele efeito sanfona, que é o que eu tava muito cansada já. Aí você fica chateada que você tava no efeito sanfona. Aí você come mais. Assim, tem que ter calma, paciência, tem que mudar o funcionamento da sua cabeça, aí você vai aprendendo aos pouquinhos, assim, acho que é uma jornada. E é pra você aproveitar a jornada, porque a galera sempre quer chegar no fim, né? Que é os menos 25, mas não sabe como que vai chegar lá. Então aproveita que você vai ter esse tempo e vai se conhecendo, vai curtindo todo esse processo. E essa foi a história da Cami. Cara, lindo, é muito bonito ver. Eu acho muito legal ouvir isso, porque, tipo, é pra mostrar pras pessoas que não tem, não tem uma pílula mágica, não tem uma chave mágica, é, tipo, é empenho, é conhecimento de si e bora lá, sabe? Vamos, eu quero o melhor de mim, vamos buscar o melhor de mim. Isso é muito legal e a gente fica muito feliz quando a gente consegue entender isso. É muito bom você se aceitar e entender o que você tá passando, né? Isso é muito legal. Acho que é a melhor parte de tudo isso. Dá um joinha, segue lá, se inscreve no canal da Cami, segue nossas redes sociais, as redes sociais da Cami, Cami tá sempre no Snap, passando várias informações legais. Ela mostra o que ela come. Genial, muito bom. Se inscreve no canal, deixa seus comentários. Se você passou por algum processo de emagrecimento, se você emagreceu tantos quilos, conta pra gente como foi, o que você fez, foi fácil, foi difícil, você se sente melhor hoje, se conhecendo, como a gente aqui comentou. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!